É, o Pousão segue em preparação para a próxima partida diante do Botafogo, quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro Botafogo da Paraíba, sábado às sete horas da noite, lá em João Pessoa. Mas o assunto dessa semana ainda foi o jogo contra o São Bernardo no último sábado do Manduzão, quando o Pouso Alegre teve bem mais pós de bola, três bolas na trave, mais ações do que o São Bernardo, mas infelizmente perdeu a partida naquela velha máxima do futebol, de quem não faz leva, que não pode cometer nenhum erro diante de um adversário forte, o que é o caso do São Bernardo, um dos candidatos a subir para a Série B do ano que vem, um dos times com maior folha de pagamento. O próprio técnico do Pouso Alegre, Roger Silva, comentou durante a entrevista de que ali os três jogadores do São Bernardo, pelo que eles ganham, os mais altos salários, paga a folha inteira do Pouso Alegre. Tem jogador do São Bernardo ganhando 80 mil reais por mês. E foi por conta dessa angústia mesmo do Pouso Alegre ter jogado bem, mas não ter segurado pelo menos o empate, que o Roger Silva falou com a gente a respeito de, o time jogou bem, mas merecia ter ficado com um pontinho pelo menos. Eu acho que foi um bom jogo, a gente realmente tem encontrado um caminho, de ter a bola, de pressionar o adversário, de fazer bons jogos. Pecado, acho que o futebol é gostoso por causa disso. A gente acho que teve uma ou duas oportunidades de caprichar um pouquinho, a gente colocaria a bola para dentro, e aí contra um time da grandeza, da força, da folha dos caras, a gente não pode errar. E aí uma bola parada decide muita coisa, mas ficam as coisas boas, né? Fica o que a gente produziu, como a gente se comportou num jogo dessa grandeza, acho que a gente está maturando, a gente está no caminho, com certeza. A sorte dessa vez correu para o lado de lá, mas eu avalio que foi um bom jogo. Exatamente por aí, por essa linha, né? O Pozo Alegre jogou mais, criou mais, só que não matou o jogo e não pode ter erro, o São Bernardo foi lá e fez. Mas fica essa questão de que o time pode fazer mais contra os outros adversários, já que o São Bernardo é um dos melhores elencos da competição? Fica, fica a esperança de uma grande sequência, né? Sempre com o pé no chão. Desde o começo eu sempre uso isso, né, cara? Que a gente tem que... Continua sendo o patinho feio do campeonato, né? Daqui a pouco a gente vai continuar lá em cima e a gente vai ter nossas forças. É ser mais... Eu uso um termo, né? Tem que ser mais marvado, né? As oportunidades que tem, tem que pôr a bola para dentro, ainda mais contra uma equipe da força dos caras, né? Mas a gente produziu bem, cara. A gente produziu bem, as ações foram boas, né? Porra, a gente foi dominante, principalmente no primeiro tempo. A gente tirou a força dos caras, né? Fez o treinador mexer duas vezes no intervalo. Você vê como a gente conseguiu mexer com ele, né, cara? Não é hábito do Zanardi mexer na equipe. A gente sabe que ele é um cara que tenta repetir sempre a equipe, é um cara que mexe muito pouco. Eu fico feliz com o desempenho, triste pelo resultado, né? Se em volta redonda a gente... Talvez a sorte correu do nosso lado no segundo tempo. Dessa vez a gente faltou um pouquinho de atenção na nossa bola parada, né? Um erro ou outro ali que nos custou. Mas acho que num todo a gente fez... A gente está no caminho. Eu acompanhei os jogos de São Bernardo e até falei, né, no programa que o São Bernardo é um adversário que ele propõe jogo, tanto em São Bernardo como fora. Aqui ele quebrou minhas pernas. Eles ficaram recuados, vieram aqui jogar por um empate, como você disse. Na minha análise eles ganharam, acharam dois gols. Mas respeitaram o Pozo Alegre, que é muito importante. Pô, que legal. Que bom ouvir essa análise, porque realmente é uma análise fria, né, cara? Sem emoções. Uma análise do que aconteceu, né? É legal. A gente teve 65% de posse contra 35, né, cara? A gente acho que teve 12 ou 13 finalizações, né? Mas custa muito caro. É uma grande equipe. Eu tenho... A gente pode, acho que, cravar que é uma dos caras que... Se tem uma equipe que vai brigar diretamente pelo acesso, é o São Bernardo. Até pelo investimento que é feito, né, cara? Três, quatro jogadores dele pagam a nossa folha, né? É uma coisa absurda de investimento. Mas é isso. A gente pôde guerrear de igual pra igual. Criou-se um respeito como uma equipe dessa grandeza. Pô, eu estou bem satisfeito. Triste pelo resultado, mas satisfeito pelo que a gente produziu. Gosto amargo perder dessa forma com duas falhas, né, do sistema defensivo? É, a gente sempre não... Fica o gosto amargo pelo que a gente produziu, principalmente no primeiro tempo, né? Nossa casa cheia, nosso torcedor veio nos apoiar. Pô, a gente queria dar esse presente pra eles. Mas eu fico bem feliz de ver o nosso torcedor, eu encontrar alguns e dizer Pô, cara, a gente tá feliz com o que o time tem produzido. Pelo que a gente tem criado e tal. Então é legal. E a gente agradece o apoio deles, né? Eles vieram em massa, a gente fez uma convocação. A gente com certeza vai daqui a pouco responder, dar um presente pra eles. Porque eles merecem. A gente vai lá pra Paraíba buscar esses três pontos pra retribuir o carinho que eles tiveram por nós no sábado. Exatamente o que você tá comentando. Apesar do Pouso Alex ser um patinho feio, folha mais baixa em relação a vários times, dá pra mostrar pro torcedor, pelo que o time apresentou, que dá pra brigar pra mais. Ficar ali mais perto dessa classificação mesmo, sempre brigando pelo G8. Sempre é um sonho, né? É sonho brigar pelo G8. É sonho, é tá ali, cara. É difícil, vai ser muito difícil. O campeonato é duríssimo, não perde e ganha, né? A gente tem duas equipes que se nós avaliarmos frio, Paysandu e Remo, né? A gente tem como um dos favoritos ao acesso, pelo investimento, pelo que estão feitos nesse primeiro semestre. E não conseguiram engrenar ainda, estão com dificuldade. O próprio operário, né? É uma grande, caiu agora. Não engrena, tá muito difícil, tá muito duro. O Náutico, cara. Pô, o Náutico, se nós pegássemos um papel aqui, talvez São Bernardo e Náutico nós colocaríamos como favoritos, né? É uma dificuldade grande no campeonato. Eu acho que nós já entendemos o campeonato. Isso é bom, isso é benéfico. Jogar duro todos os jogos, vender caro, né? E não entregar, não entregar. Eu lamento de não ter um ponto, cara. Poxa, acho que um ponto aí nos colocaria até em terceiro, quarto. Uma possível vitória nos colocaria como líder novamente. Mas tá bom. Acho que a gente também tem que agradecer bastante pelo que a gente conquistou fora. Uma vitória com volta te dá um pouco mais de tranquilidade. Mas a gente sai forte, sai forte pra buscar esses pontos fora de casa.